Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de viagens. Prosseguindo o nosso trajeto, então nós estamos seguindo pela BR-280, estamos a aproximadamente 2 km da cidade de Porto União, saímos de Rio Negro, seguindo o sentido 277, entramos na direita, sentido Canoinhas, já passamos Canoinhas, passamos Irienópolis, e agora estamos chegando em Porto União. Se você não viu os vídeos anteriores, veja, postei um vídeo bem legal mostrando ali o portal da cidade de Irineópolis, e agora nós estamos prestes a entrar na cidade de Porto União. Até o momento, nós rodamos 150 km, então, até o momento foram 150 km rodados. Entre paradas e vídeos e fotos, se fosse para rodar direto, eu tenho uma autonomia de mais ou menos uns 70 km por hora, então teria dado mais ou menos umas 2 horas. Mas como parar aqui para fazer foto, parar lá para fazer vídeo, ir para ir para ir no banheiro e tudo mais, então aí estamos com um pouquinho mais de 3 horas de viagem e 150 km rodados. Nesse exato momento, a gente está entrando na parte urbana da cidade de Porto União, após os 150 km rodados, e enquanto nós vamos passando aí pela cidade de Porto União, eu vou contando um pouquinho para vocês da história dessa cidade. Então, aqui vocês vão ver, ó, que vai ter a plaquinha indicando, né, que Porto União é só seguir em frente, e para a esquerda ali vai para outra cidade que... não deu tempo de eu ler que cidade que é. Esta cidade de Porto União é um município brasileiro, que está localizado no estado de Santa Catarina, mais precisamente no Planalto Norte de Santa Catarina. E ele tem, né, a presença das águas do rio Iguaçu. Então, você vai ver mais ali à frente que tem, acho que, uma ou duas pontes, que cruza de Santa Catarina para o Paraná, de Porto União para a União da Vitória. Porto União é Santa Catarina e União da Vitória é Paraná. E o rio que vai banhar ali vai ser o Rio Negro, que, num dos trechos, ele faz a divisa, né, com o município de União da Vitória, como eu acabei de mencionar, que é no Paraná. O município, como eu falei, ele é separado, né, apenas pelo Rio Iguaçu, e também por uma linha ferra. Ó, pessoal, aqui na direita, ó, a escultura. Igual aquela que eu mostrei para vocês lá na cidade de Irineópolis, que é o portal de Porto União, que é a cidade amiga, conhecida como a cidade amiga. E agora, oficialmente, nós estamos no trecho urbano pertencente a Porto União. Então, como eu falei para vocês, a divisa, né, do município de União da Vitória e Porto União ele é feito apenas pela linha férrea. Então, tem uma linha férrea que divide as duas cidades e também pelo Rio Iguaçu. Outro dado bem interessante com relação a Porto União e União da Vitória é que eles formam um único núcleo urbano. Então, se você juntar Porto União e juntar União da Vitória, nós vamos ter um único núcleo urbano aí de aproximadamente quase 92 mil habitantes. E o mais interessante, olha que essa linha eu não sabia, que Porto União e União da Vitória, eles são conhecidos como as gêmeas do Iguaçu. Interessante, né? Tanto a cidade de Porto União quanto a União da Vitória, como elas são cidades muito parecidas, então elas são conhecidas como as gêmeas do Iguaçu. A população de Porto União, só a de Porto União, no IBGE de 2020, era de um pouco mais de 35 mil habitantes. Mas juntando as duas, né, União da Vitória, mais Porto União, nós vamos ter aí um pouco mais de 91 mil habitantes. Ela está aproximadamente a 460 quilômetros da capital, no caso, o Florianópolis. A fundação dessa cidade ocorreu em 5 de setembro de 1917, portanto, Porto União tem 105 anos. O prefeito atual, né, que vai até o ano de 2024, é o Eliseu Mibac, acho que é assim que se pronuncia. E a hora dela é a mesma hora de Brasília, então não tem nenhuma alteração aí. É claro, né, que com relação ao povoado, a colonização, ele se deu bastante pela presença do rio Iguaçu, né, e ali no local onde o rio tem uma profundidade mais baixa, foi justamente onde facilitou a passagem das tropas que vinham dos Campos de Palmas. E que também, né, esse lugar era o embarque e desembarque para quem se avalia do rio Iguaçu como meio de transporte. Daí que veio o primeiro nome, que é o Porto da União, que era onde existia, teoricamente, ali, né, uma união e etc e tal. Aí a primeira informação que tem foi de uma pequena vilazinha que nasceu lá em 1855 e teve o seu nome como Porto União da Vitória. Então era tudo junto, não era Porto União nem União da Vitória, era Porto União da Vitória. Daí em 1880 chega de Palmas para se estabelecer o comércio, compra, venda de sal, o coronel Amazonas Marcones, e no ano seguinte tem o início da navegação a vapor no rio Iguaçu. Então, em 1881, iniciou-se aí a navegação a vapor utilizando, né, as águas do rio Iguaçu. Com a ajuda do rio também, começou a chegar os primeiros imigrantes, as primeiras pessoas que colonizaram aí, que foram de origem europeia, na sua maioria alemães. Então, a grande parte da colonização aí foi por parte da alemães. Claro que daí mais tarde vieram outras etnias, como os poloneses, os ucranianos, os austríacos, russos e até libaneses. E a cidade desenvolveu-se em 1901, quando foi criado, né, o Porto União, município de União da Vitória. E houve aí a separação de Porto União, de um lado, e União da Vitória do outro, ao invés de ficar tudo junto, né, Porto União da Vitória. Então, houve a separação aí de Porto União e União da Vitória. Uma coisa muito interessante que eu tava pesquisando, pessoal, é que mesmo nos dias atuais, os turistas, as pessoas que visitam, eles ainda têm uma certa confusão, têm uma certa dúvida aí com relação às reais divisas, né. É claro que isso pode ser esclarecido de forma muito simples, pois nós temos de um lado do rio Porto União, aí vem o Rio Iguaçu, vem a Ponte Férrea, e do outro lado nós temos a União da Vitória. Fica teoricamente fácil, mas pra quem visita aí a cidade, pra quem ainda não conhece, causa uma certa confusão, digamos assim, Mas, claro, né, que pra quem mora na cidade, isso é perfeitamente claro, né, aí advisa o que é Paraná, o que é Santa Catarina, o que é Porto União e o que é União da Vitória. Outro item interessante com relação à economia, é que essa região aí, ela trabalha bastante com a indústria de madeira, principalmente a madeira processada mecanicamente, como instalação e produção de portas, que tem aproximadamente 6 milhões de peças que são fabricadas por ano. Tem aproximadamente 56 fábricas, colocando nesse cálculo o município vizinho, claro, né, tanto União da Vitória quanto Porto União. E estima-se, né, que 18,6% da produção brasileira de portas seja a responsabilidade aí da região de Porto União. Eles têm uma produção mensal de 93 mil portas e cerca de 56 mil janelas, ou seja, 1.116.000 portas e 660.000 janelas por ano são fabricadas aí na região. Outra curiosidade que eu também não sabia, né, do que a população aí, qual que era a fonte econômica principal e está relacionado com a madeira, principalmente a madeira processada, com a fabricação de portas e janelas. Claro que, como todo município brasileiro, também temos a presença da agroindústria, que significa aproximadamente 25% da economia do município. São 26 agroindústrias espalhadas por todo o interior, envolvendo mais de 250 famílias. Então, 25% de toda a renda aí do município está, assim, relacionado com a agroindústria. E as quatro principais que eles têm também aí, que são quatro agroindústrias que produzem embutidos, tudo inspecionado, bonitinho, pelo Ministério da Saúde e tudo mais. Então, os principais são, os principais embutidos, né, que são vendidos aí na região. É a linguiça, o salame, o lombo defumado, costelinha, bacon e a linguiça. Então, aí nós temos as três principais fontes de renda. A produção das madeiras, né, portas e janelas, a agroindústria e a produção de embutidos. E outra coisa muito interessante agora com relação à cultura, que são as festas típicas. Então, uma das festas típicas que nós temos aqui na cidade é a Festa de São Pedro e São Paulo, que acontece no bairro São Pedro há mais de 70 anos. e possui como atração principal a elaboração de madeira artesanal da fogueira de lenha, considerada a maior do Brasil. Olha que interessante, gente, eu também não sabia. Então, aqui vocês têm a Festa de São Pedro e São Paulo com a maior fogueira do Brasil. E claro que fogueira nos remete à Festa Junina, então essa festa acontece no mês de julho. Aliás, é uma festa ju, linda, que acontece no mês de julho. Aí também tem, pessoal, a Festa dos Colonos da Montanha, que é o Bangerbauerfest, não sei se é assim que pronuncia, se estiver pronunciando errado, peço perdão, mas é Bangerbauerfest, que é a Festa dos Colonos, que acontece no mês de novembro na colônia do Maratá, a 15 quilômetros da área central de Porto União. E é uma festa típica alemã, resgatando os costumes e as tradições germânicas. Então, tá aí um pouquinho, pessoal, da cidade de Porto União, suas ruas, as suas construções, bem como um pouquinho da história aí dessa cidade muito bonita, muito encantadora e com uma história bem bacana aí, com várias curiosidades que nem eu, que sou apaixonada por viagens, não sabia. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história aí de Porto União, que faz divisa com a União da Vitória, então Paraná com Santa Catarina, conhecida como as Gêmeas do Iguaçu, já que elas são cidades muito parecidas, né? Dá pra serem consideradas como gêmeas. E elas são banhadas pelo Rio Iguaçu. Essa rua que vocês estão vendo aí é uma das avenidas principais. A gente vai até a igreja ali, vou mostrar um pouquinho pra vocês da igreja e depois a gente vai seguir viagem aí pro nosso próximo ponto, que é subir lá no Morro do Cristo, que é outro lugar que eu quero conhecer, que eu ainda não conheço, e claro, né? Ter o maior prazer de mostrar pra vocês pelas fotos que eu vi, é muito bonito, tem uma estradinha cheia de curvinhas e algumas flores, pelo que eu vi na internet, é muito bonito o trechinho pra subir e pra descer lá. Então eu vou levar vocês lá pra conhecer um pouquinho e antes eu vou mostrar pra vocês esta igreja aqui na cidade de Porto União, em Santa Catarina. Obrigado pela companhia de vocês até aqui. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E agradeço demais a todos vocês que têm feito parte aí do nosso canal de viagens e acompanhe os próximos vídeos.